Música Amigos, sejam bem-vindos. Temos aqui um conhecimento muito importante. Nós vamos entrar no mundo da análise combinatória. Este tipo de assunto separa os profissionais dos papagaios. Embora seja um conhecimento de base análise combinatória, ela é um conhecimento fundamental para você fazer os seus modelos financeiros. Por exemplo, com esse conhecimento vai ser possível construir a distribuição binomial. E poderia parar aí, porque dá para fazer tudo com a distribuição binomial. Ela é fantástica. Mas, se você for em frente, você chega no movimento browniano. Se você for em frente, você chega no cálculo de Ito. Se você for em frente, você chega no modelo de Black & Scholes. Se você for em frente, você chega em sistemas, formas de modelar volatilidade futura. Se você for em frente, você chega em uma análise espectral. Então, veja, tudo partindo de uma base sólida. Nós vamos construir um conhecimento na base sólida. Então, eu peço que vocês façam isso com calma. 100% focados. Desconecta de tudo. Esquece o celular. Esquece o computador. Só tem eu e você agora. E eu quero passar o meu conhecimento para você. Então, não menospreze. Nenhum conhecimento que eu vou te passar. Agora, por mais simples que possa parecer, vai cobrar um preço enorme lá na frente. Lá na frente, daqui a pouquíssimo tempo, isso vai ser a diferença entre um profissional e um papagaio. A diferença é que o papagaio vai ficar para sempre indo atrás, estudando, estudando, estudando. E nunca vai atingir nenhum resultado. Então, vamos fazer isso de uma única vez e bem feita. Isso tem que ser bem feito. Se você for ver essa aula de maneira rápida, nem continue o curso. Não dá. Veja com calma. Faça com calma. Anote. Tenha um caderno. Não faça correndo isso. Isso não entra no seu espírito de uma única vez. Tem que ser aos poucos. Devagar e constante. Um pouco, todos os dias. Tá bom? Vamos, então, agora entrar no princípio fundamental da contagem. Esse princípio diz o seguinte. Suponha que eu tenha um evento. Ele é composto de K etapas sucessivas, independente uma da outra. Sendo que a primeira etapa pode ocorrer de N1 modus. E assim para as outras. A k-ésima etapa pode ocorrer de NK modus. Então, o número total de possibilidades de ocorrência do evento composto, que é todo esse evento, é o produto desses modus. Na matemática, nós temos um símbolo para representar o produto. É a produtória. É esse símbolo que você está vendo. Você está vendo o N, o índice J, e esse símbolo do lado esquerdo está falando. Eu quero fazer a produtória de N, J. Com J indo de 1 até K. Isso é uma produtória. Vamos analisar isso com um exemplo real. Suponha que eu tenho uma urna. Tem três bolas de três cores diferentes na urna. A bola vermelha, a bola preta e amarela. Eu quero fazer um evento composto de três etapas. Eu vou extrair uma bola em cada etapa. Mas eu vou extrair a bola e devolver. Vou extrair uma bola, olhar a cor, anotar, e devolver a bola para a urna. Na primeira extração que eu fizer, eu tenho três possibilidades. Eu posso pegar uma bola vermelha, a preta ou a amarela. Eu vou anotar. Mas eu vou devolver. Na segunda extração, eu também tenho três possibilidades. Na terceira extração, eu também tenho três possibilidades. E não importa o que eu faça, eu sempre vou ter três possibilidades. Esses eventos são independentes. Então, voltando. O que o princípio fundamental da contagem me diz? O número de possibilidades de ocorrência do evento composto é o produto desses modos. Eu tenho três etapas sucessivas independentes desse meu processo. Então, o número de formas de resultados possíveis é 27. Vamos ver isso aqui num diagrama para ficar um pouco mais claro. A primeira extração, eu tenho três possibilidades. Suponha que eu pegue a bola vermelha. Na primeira extração, eu olho e anotei vermelho. Devolvo a bola vermelha. Na segunda extração, suponha que eu peguei novamente a bola vermelha. Então, agora, eu tenho vermelho e vermelho. Devolvo. Na terceira extração, suponha que eu peguei a bola amarela. Então, agora, meus resultados são vermelho, vermelho e amarelo. Perceba que cada uma dessas linhas, para cada uma dessas possibilidades de extração, eu tenho nove possibilidades. Conte. Então, ao total, são 27 possibilidades. E isso, então, é uma aplicação do princípio fundamental da contagem. E nós vamos usar ele o tempo todo. Agora, o meu resultado pode mudar se a forma com que eu faço o experimento muda, ou se o meu resultado final ou se eu busco uma informação diferente. Suponha, por exemplo, que eu não devolva as bolinhas, que eu pegue a bolinha e não devolva mais. Então, na primeira extração, eu tenho três possibilidades. Na segunda extração, eu já não tenho mais três. Eu tenho duas, porque uma eu já tirei uma bola da urna. Só sobram duas. Na terceira extração, eu não tenho possibilidade alguma. Eu só posso pegar... Eu só tenho uma forma de fazer. Então, eu não tenho escolha. Eu tenho possibilidade. Uma. Eu não tenho. É escolha. Então, o número de formas de fazer isso não é mais três ao cubo. É três vezes dois, vezes um. Eu tenho seis resultados possíveis. Caiu drasticamente. O simples fato de eu não devolver as bolinhas saiu de vinte e sete possibilidades para seis. Vamos olhar um caso aqui. Suponha que eu extraí a vermelha bolinha da urna. Bom, a bolinha vermelha não está mais na urna. Então, na segunda extração, eu tenho duas possibilidades. Ou a preta ou a amarela. Suponha que eu pegue a amarela. Bom, só sobrou a preta. Tá? O que está acontecendo aqui? Eu tenho um conjunto, que é a urna, que eu estou analisando. Neste caso, cada extração que eu faço está mudando o meu conjunto. A ordem é importante aqui. A ordem da extração. Ela é importante. Cada extração ocorre em um conjunto, em uma urna diferente. A urna mudou. Nós damos o nome desse agrupamento de permutação. No próximo vídeo, nós vamos analisar formas diferentes de agrupamentos. As mais importantes. E as que nós vamos precisar para as próximas aulas. já está mudando. É um episódio que nós vamos � Obrigado.